Música Nossa, o Piolho me ligou agora Falou que tem uns bagulho aqui Passou um negócio no celular Que tem rastear uns pacotes Que loucura é essa, não sei não Tô vendo aqui, vou rotear um carro aqui do Carlos Tem meu carro de um gordinho, depois tá com fogo nesse carro aqui Pacote, não sei, olha lá Vamos ver Que louco é esse? Não sei não Vamos lá, vamos embora Esse carro tá bonito, então eu tenho Gostei desse carro, eu roubei ele, mas Sei não, eu não vou ficar bem Também não Será que a polícia não vai me localizar também, né? Isso deve estar na minha conta Ele me deu esse aplicativo aqui, um de um outro Aqui, ó, como é que faz esse bagulho aqui Pra hackear o bagulho aqui Ó, lá, lá, lá Tipo, o bate ali, o bagulho só, ó, super rápido O Piolo é foda O Piolo é foda Esse bagulho é muito louco No aplicativo celular e já localiza o arquivo Pá, saca, feita Vou eliminar esse carro Tem que recuperar os pacotes aí Em umas balas espalhadas Deve ser que eu vi algum dinheiro Alguma coisa de propina aí Tá escondido de alguém Acho que tava fotografada, sei lá Daí Piolo localizou e passou pra mim já achar Vou recuperar o bagulho aqui Vai pegar o bagulho aqui Vai pegar o bagulho aqui Vai pegar o bagulho aqui Não sei lá, né? Vai pegar esse aqui Opa, caralho Ele escapou, né? a polícia vai ficar na minha cola já né? A polícia já deve ficar na minha cola e depois já passou... tem um bagulho para te buscar aí um bagulho, um bagulho é esse que vai buscar um malote aí de uns caras de dinheiro ele falou bem isso aí, caralho então, vou lá pros caras, passei no lugar então, ele falou, não tem que ir no passado, vai ter que rastrear mas eu vou rastrear, não sei nada desses bagulhos de informática aí vou te mandar esse programa no celular, que a gente já instala aí a gente já faz um bagulho, que é bem simples, a gente já localiza onde está o... as maletas beleza? já localizei uma ali, vou buscar uma outra já, parece que está aqui pertinho vem vem, está aqui o maleta, parece que está pertinho vai, vem vc vem vem eu vc eu vc vc você vc 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 Onde? Cuidado. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Bom, 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 bom. Eu acho massa aquele carro ali. Ele tem, mas ele tem massa. Vou tentar o último agora, não tem. Como é que vai esse bagulho? Ele é chatinho. Aí, vamos ver. Parece muito longe demais, vamos lá. Fora, cara. Perfeito. Vai ser, vai ser, vai ser. Vamos embora, vamos embora. Fora, cara. Vai ser, vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. Vamos embora. Vamos embora. Vamos achar isso da bobeira esse carro aqui, ó. Tira lá depois. Fede ele pra um lado. Nossa. Derrapou, maluco, carro. Vamos lá. Calma aí. Tem freio? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem coisa mais bonita. Vamos lá. Ela vai ficar aqui? Eu não vou. ela é das áreas aberto e o bala e o bala ali é da lente mora para o fim e também se não é fruto Lá nas ruas, olhe para algo! Fale, sai do mar, olha aqui! É isso mesmo. Perrengue também, hein? O meu treto aqui, que tava pegando uns barcos aqui. Bom, peguei. Alô? Pioli? Ah, beleza. Peguei todos os palotes aqui. O que eu faço agora? Levar pra piqueira? Ah, beleza. Então, tô com o meu carro. Vou ter que dar um sumiço com o meu carro aqui. Um carro que eu roubei aqui na rua. Vou ter que dar um sumiço nele. Ah, beleza. Então, chegando aí na piqueira, eu já dou um sumiço nele. Aí, por aí. Será? Jogando a água aqui. E fechou. Beleza? Então, beleza. Falou. Vou levar a piqueira. Eu vou levar lá, então. O que vai acontecer, né? Se bem que ele quer fazer isso aqui. Eu vou lá. Eu vou dar um sumiço com esse carro já. Eu vou levar lá no Twin, talvez. Vou pegar esse carro pra mim. Deixar ele meio... Vai lá guardadinho, pá. Se não precisar usar, já tem outro carrinho show. O carro tá todo perdido, entendeu? Então, eu vou lá. Já era. E aí, você vai ter conserto, né? O gordinho nem falou nada demais. Caraca, não cresceu. Sobe, caraca. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo, dar um jeito desse cara aqui. Ficar com ele por enquanto. Chegando aqui a piqueira. Essa mala ali. Eu vou deixar as malinhas lá do dentro da piqueira. Show. Vou subir esse carro aqui já. Eu vou ficar com esse carro aí. Tá meio fodido agora, sem porta e tudo, mas... Vou ficar com esse carro aqui. Tchau, lá dentro. Ah, já deixei aqui dentro as malas já. Vamos ali na oficina do Twin. Vê o que a gente pode fazer com esse carro aqui. Então, eu fico com ele por enquanto. Vou fazer a porta, mas... Dá uma sorrida ali, dá uma placa. A gente vai dar um jeitinho nele já. Vai dar uma chegada aqui, cara. Já abriu já. Tá lá ele, tá lá ele. Vou entrar. Vê o que eu tive que dar um grau aí no meu carro lá. Vê como é que vai ficar nesse carro. Bosta, nem paga. Tá lá aqui mesmo. Estão procurando aqui. Tá bonito? Se for aquele ali. Deixa eu abrir e ver se é aquele ali. Opa. Não consegui nem entrar, caralho. E aí, Tony? Ei, beleza? Sandai. Ô, tranquilo? Ô, aquele ali é o meu carro? É, é, aquele ali mesmo. Pode pegar lá. Ô, legal. Quanto que ficou aí? É, ficou aí 10 milzinho, né? Uma pintura, se pensar. Botei um turbo, aceleração melhor nele. Budei o capô. Aí, botei uns spoiler. Ô, show. Eu gostei, gostei. Pretão, branco sim. Branco é um branco. Sei lá, um prato. Sei lá. Ficou muito show. Oi, gostei, hein? Ó, gostei bem, hein? Ainda bem que você gostou, hein? Ó lá. Pra pegar aí. Eu vou transferir o dinheiro pra ti aí. E... Beleza, então. Valeu, hein? Falou. Ô, garoto. Ficou bonito, hein? Gostei do que ele fez aqui. Ficou bonito. Ô, ele trocou a placa. Ele trocou a placa também, ó. Show de bola, hein? Gostei, gostei. Depois eu vou lá... Vou lá com o Gordinho e ver se o meu outro carro ficou pronto, né? Que eu vou deixar de reserva também. Ficou os dois, hein? De reserva também. Vamos ver como é que vai ficar, né? Oito, tá rápido. Bora. Bora, vamos embora. E aí, rápido. Tá, o tanto aqui. Nossa, tá rapidão, hein? E aí, tá bom. Vou chegar lá na piqueira já com o carro novo. O pessoal deve estar lá, eu acho. Eu acho que o fogueiro estava lá. O Xuxa. Isso aí. Será que ele tem problema? Chegou. Gostei, hein? Gostei desse carro. Vai ser o meu reserva. Deixei ele sempre estacionadinho aqui. Enquanto o outro está de boa, né? Agora o outro está fodido. Eu vou usar esse aqui por enquanto. Vamos lá. Tá, a piqueira e falar. Ô, seus loucos! Ó, tem gente lá. Tem gente lá em cima. Seus loucos! Tchau. Tchau.